Interessante que quando eu ouço essa música falando de cego, me leva ao culto do Guimarães Rosa, que tem lá no livro Tutameia, que fala a história de um guia de cego, que o cego morre assassinado misteriosamente, esse cego que ele era guia. E ele começa a ficar preocupado, fica com raiva, e começa a contar a história da morte do cego, porque ele era um suspeito, ele era o guia do cego, mas entre esses suspeitos, tinha muitas mulheres, os maridos das mulheres e várias pessoas. E ele começa a contar a história apontando suspeitos de ter matado esse cego. Outra música também, Saulo, que a gente colocou no CD Imaginário Rosiano, é uma música de um baiano, do Gori Caim e do Paulo César Pinheiro, e que se chama Desenredo. Essa música, Desenredo, é o nome de um conto do Guimarães Rosa. Então vamos lá, Desenredo? Desenredo é o nome de um conto, também de lá de Tutameia, que fala de uma mulher de vários homens. Ela casa com um, e ela vai traindo aquele com o outro, e vai traindo com o outro, e acaba um matando o outro. Mas ela volta a arrepender de tudo que ela fez, e fica com o primeiro marido. Que é esse maranhado que o Guimarães Rosa gosta de colocar nas histórias dele. Então, eu acho que essa musicalidade do Guimarães está nos dois lugares. No fato de que ele mobiliza a canção como um lugar onde você entende o Brasil, e o fato de que ele mobiliza a musicalidade da canção na obra dele. E aí, esse processo todo se dá em torno daquilo que é emblemático, que é a própria viola. Quer dizer, se a gente quiser pensar na metáfora do Guimarães principal, é o diabo descendo o rio, tocando viola e encantando as moças. Quando ele aparecia, a turma na calçada, dizia, vem, fulô, fulô das alegrias. Oveiro da tristeza e da dor e magoada, morreu com o meu bidó, na viola e escala uma atuada, espalhava a tristeza, espalhava a zoada. Ai, louvava os companheiros com a boniteza, que aos poucos pro terreiro voltava a tristeza. Esse malungo alegre de alguma maneira, também tinha nos peito a febre perdedeira. Se apaixonou pra moça num dia de feira, dorada na cama que a cama já era companheira, de um valetão de fama e acabador de feira. Que quando soube veio, quando soube, veio feito uma fera, pois tinha fama de novo e de qualquer maneira, calou com a punha larada e campadeira. Fulô da tristeza e da dor e magoada, morreu com o meu bidó e uma moda mancada, com a rádio na luzói, com a boca, com a risada, com o solá. Aí que o sertão fica do tamanho do mundo.